Legendas por TIAGO ANDERSON Salve salve tu vinha do canal Aperta o Start Estamos de volta com o Herod Herod ai no canal Captain America, ele está de volta Capitão America Capitão America Olha o super soldado ai A grande arma de guerra dos Estados Unidos Na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha Bolsworth So close yet so far Capitão America Já começamos mal Shhh É por essa vocês o esperavam também né Shhh Eu não tenho um golpe Pegue ela Capitão! Pegue ela Melhor neste Dois Agora nós vamos para o Capitulo nove Ixi Eu tenho um Capitão, continue de se ru-lhe the That sounds of the Venture Aperto 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 E os vegetais são coisas que não podem soltar no seu café da manhã. Beleza. Nossa, escudos? Vegetais. Nossa, ele nem sabe o que ele falou, gente. É, são coisas básicas, não. São coisas básicas no seu café da manhã. Escuto, vegetal. Vegetais, cereais e escudos. Vegetal. Ah, agora acho que você vai ter que ajudar lá, hein? Vixe, não. Vixe ela. Eu tenho um score para se acessar com aquela canne que nos derrubou. Vai lá atrás dela, então. Muito bem. A coisa aqui tá ficando muito sinistra. Deixa eu ver. Vamos atrás dela. É, você vai ter que atravessar tudo. É só atravessar todo o jardim. É. Um jardim muito florido. Isso aqui lembra os palácios europeus da época renascentista? Então, assim, eles tinham muito zelo pelos jardins. Inclusive, quem for para o Campo do Jordão pode procurar um lugar chamado Amor de Geek, que é bem legal. Olha lá. Nossa, o tamanho do soldado aqui. Vá! Esse aí tem que ser por trás. É. Tem um escudo. Tem que dar uso. Amanhã vai! Tem que dar uso. Um adversário de respeito aqui. Muito respeito. Cuidado. É. Vamos ver o que o meu escudo consegue fazer. Opa, olha aí. O escudo deixou ele um pouquinho pronto. Não, agora ele já retomou. Deixa eu sair daqui. Opa, que isso não é impossível. Nossa. É Tomou um agora, hein? É, o Capitão América vai ter que ficar mais esperto nas próximas vezes Porque isso não pode acontecer Toma Tem que abrir a guarda dele É, o que você precisa fazer Não é muito fácil, galera Vou tentar confundi-lo E pegar o por trás É agora Aí, finalmente, cara Boa Beleza, Capitão América Já tem dois estendidos no chão agora Ficou bem mais fácil Vamos ver agora qual é o tamanho do problema Vocês já repararam que quando ele lança o escudo Na hora que ele pega, dá aquele 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 o quê? Dá aquele, como se fosse golpe Eu esqueci a palavra Dá aquela retranca É, o coice Sabe, dá um... Quando ele lança Que volta, sabe Você não percebe Você vê que o jogo foi bem feito Ele simplesmente pega Agora já vamos pro Capitulo 10 O Capitulo 9 foi bem curtinho, hein? Nossa, aquilo foi o Capitulo 9 É, cara É um dos menores capítulos da história do videogame Ah, que ótimo Ah, eu gosto de um sudo persistente Muito bem Muito bem A alemã já está me esperando aqui Para tornar as coisas pro meu lado bem russas Bora lá Bora lá Olha aqui É uma suntuosidade aqui dentro Muito luxuoso Pena que é ocupado por uma alemã Não tem interação com essas portas Essas portas aqui não Deixa eu ver o que a gente pode descobrir Explorando um pouquinho mais a fundo Essa parte interna do palácio Hum, não vai aparecer aí Provável Opa! Estou sendo aplaudido Obrigado, obrigado Onde está o Falsworth? Onde estamos todos? Onde está o mais útil para hidratar? Você está utilizando o que eu estou restraindo Ou atrás de barras Ou sem alcança Mas as coisas são diferentes agora Eu não sou um dos prisioneiros que você gostou de torturá-lo E eu vou perguntar de novo Onde está o Falsworth? Você disse que ele está na cabeça Deixe-me enviar você para ele Opa! Vixe Tudo bem, vamos ao confronto então Você está apenas evitando Onde está o que você jogou isso? Opa! Toma! Desliga essa barra aqui Ah, bloqueia! Essa hora é contra o teu escudo resistente O que você jogou isso? O que você jogou isso? Será? Eu acho que... Opa! Opa! A bala tinha que voltar para ela, né? É... A bala não está voltando! Opa! 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 O que ele joga? 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 Ele é só um homem Eu tenho que fazer tudo comigo Eu tenho que fazer tudo sozinho Vamos lá Tem que dar um O escudo tem que estar em movimento Tá vendo? Pra poder acertá-lo, acho É Esse é o segredo E agora É, o escudo tem que estar em movimento Beleza Ah, tá explicado Mais Mais tropa dela vindo por aí Ué, mas não tô... Vocês demoraram, hein Poxa vida A madame Nervosa É, a madame Tá ficando nervosa Essa coisa aqui Tá demorando pra matar esse detalhe de capitão Opa Ops Esse lane viu que acertou Opa, tá vivo aí Opa, tem um que tá vivo Tá mais Cadê a louca? Cadê a noidinha? Vem doidinha Tá lá em cima ainda Tem ainda aí, ó É É É É É Lá vai Opa Que agora a mulher tá nervosa Opa, que agora a mulher tá nervosa Ela não pode ter ido longe Opa 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 Pronto Vem aqui Volta aqui, querida Volta aqui, querida Mete o... Não deu Tem que abrir agora Droga Maldita Tem que haver outro caminho É É É Você tem que achar uma alternativa Talvez aqui Um campeano Tá cheio de incisos colecionáveis aí pra quem Muita, muita coisa Quem faz questão, né, de colecionar tudo Assim, os completistas É Faz a festa nesse jogo Tem muita, muita coisa Pra mexer Mas aqui Aqui tá uma decepção Porque eu não tô conseguindo entrar Na sala Eu achei que eu ia pegar agora Me livrar dessa Alemã de uma vez por todas Tem uma aí, ó Tem... Nossa Cerâmica Tem outra ali Tem outra ali Olha como esses ovinhos de cerâmica Tem muitos Era um... Isso aqui devia ser brinde que os alemães davam pra... Sei lá quem Olha o nível de viagem Você não tem que empurrar aquilo Não, Lilian, ele não faz isso É Mas pulou lá Ele já agarrou na beiradinha Beleza Mas era pra pegar itens também Muita coisa Muitos colecionáveis Muita interação com o cenário Um belíssimo jogo Você já foi nessa? Não foi? Não, essa aqui é outra Olha, tem um vaso aqui Esse que é o mais bonito Eu não consigo quebrar Pegar, mas eu consigo destruir Olha o que é que tem Tá cheio de dossiês E Aí eu preciso usar o vaso Quer usar o vaso? Usar o vaso? É Aí é É aqui eu posso quebrar, ó Não, usar o vaso Ah! Nossa senhora Esses alemães faziam tudo mesmo Tipo, eu acho que são banheiros É É É um banheiro, cara Banheiro alemão Na primeira época da primeira guerra De palácio Incrível isso aqui É, ela tá achando que é um quarto É Eu nunca vi um banheiro decorado nesse jeito Devo confessar pra você Vem cá, cachorrinha É Pega essa cachorrinha aí Que ela está... A gente tá fazendo pão de queijo Ela tá sentindo o cheiro lá na cozinha Dá aquele abraço que ela adora Ai, que gracinha Ó, eu tenho que achar aqui A outra entrada pra Hidra É Ela tá me esperando lá Puxa vida Não é Educado Agora você subiu onde ela tava É Talvez aqui tem algum... Porque ela fugiu por aqui, não foi? Ó Mas eu vim aqui Não gosto dessa louça nazista Vamos ver Uma esquemática do balista Nada pra cá Aparentemente Nenhuma dessas portas aqui É penetrável Ó Tem um tanto Um efeito aqui Uma estátua virginal Aqui é onde a turma faz fondue Mova essas portas bacanas Engraçado Às vezes até esqueço Mas tudo que a gente vê aqui Pode ser destruído Também é bem perapêutico você destruir coisa nesse jogo Esse vaso, por exemplo Você quer usar o banheiro, meu amigo? Eu fiquei assim... Você quer usar o outro banheiro Uma arquitetura desses banheiros Então desce na minha casa Ninguém vai querer ter vontade de fazer nada A pessoa vai se sentir intimidado Olha só Ela fechou aquela porta Essas aqui estão bloqueadas É Ela entrou nessa porta aí É Ela entrou, não foi? Não foi Quebra o vaso Vai Aí Olha essa estante ali Será que tem algum segredo? Olha Mas não é Bingo Bingo Tá vendo? Tá cheio dos segredos Olha, tem uns vazamentos aqui nessa casa Percebe? Beleza É aqui, querida É Não mudou nada Olá Olha onde a Aydra se escorre O que é que você fez com o meu amigo? O que é que você fez com o meu amigo? Vai Ai Nossa, está corajosa Vamos desviar É, ou eu estou suicida É Ai A diferença entre a coragem e a trupidez, ela é bem Sutil Sutil Pode ter certeza disso, queridos Ai O que é que você fez com ele? Coração O que é que você fez com ele? É Não é É O que, como eu tenho com ele? É O que é que ele tem? É O que eu tenho com ele? Se você quiser provar o outro lado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é incrível! É mesmo? Fugiu. Meu amigo não está perdido. Meu amigo não está perdido. Cadê? Ah, está lá em cima. Está lá em cima. Estamos lá mantendo a forma, galera. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar. É, tomar cuidado aqui. Ai, caramba. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Pega ela, pega ela. Esse escudo aqui é de boa qualidade. É. Ai. Fugiu. Ela tá ficando com medo. É, ela tá ficando com bastante medo. Cadê ela agora? Tá ali, ó. Ai, tá lá em cima. Você não vai conseguir pegar. Vamos dançar. Boa. Opa, essa não foi boa. Não, não, essa foi horrível. Essa foi péssima. Ó, dá esse escudo aqui, mano. Calma aí. Vai, Pachum. Vai, agora é a doida. Deus, eu nem sei falar alemão. Ai, agora é a louca. Ai, ela tá atirando... Ela tá atirando bomba, cara. Louca. Louquinha de pedra, hein? E como é que pega ela, então? Boa pergunta. Cadê esse escudo aqui, queridão? Ó. Eu acho que eu faço tudo em mim mesmo. Isso. Faz, você. Sai daí. Vou pegar mais perto aqui. Vamos ver como é que eu pego essa safada. Joga o escudo nela. Ah, agora ela voltou com o tiro. Ai. Preciso desviar um. Ai. Ai. Se você morrer, eu te mato. Passa. Ai. Não. Desce aqui, querida. Devolve esses tiros. Ah. Não, esse aqui não dá pra devolver. Ai. Não, esse não. Mas os tiros dá. É, é o que eu quero tentar fazer. Próximo. Opa. Nossa senhora. Ai. Ela não cansa. Agora. Ai. Foi. Derrubei um. Ai. Derrubei um. Ai, querida chão. Mais um. Já era. Meu Deus. Que difícil. Ops. Eu acho que ela tomou uma explosão. Ah. Ah. Você tá nervosa aqui. Surpreende. Eu vou ver você ter uma doença médica. Surpreende. Você. Renda sim. Isso é um pedaço de honra. Eu vou sacrificar minha vida para dar uma doença. o tempo que ele requer. Se você chamou Zola o mestre, então você é malvado do que eu. Ha ha ha. Zola. Não. Eu respondo a uma grande poder. O Red Skull. Ele está aqui. Diga-me onde. Agora. É o crânio vermelho. Red Skull. Deixe sua morte irá na minha vida. Nossa. Que vida. Mas você não cansa de ser malvada, hein? Não mesmo. Olha o Raidla. Pô, eu enchi ela com o sopapo. Deixou ela ir embora. Como tu serve. É. Siga a trilha da Madame Hydra. Vamos lá. Nossa, não foi ainda? Ainda não. Deve ser aqui. Deve ser essa a trilha, né? É. Deixa eu pegar o ovinho de Colombo. Gente, você está louca. Pensa num jogo difícil. Ela é muito difícil. Essa menina é muito teimosa, cara. Olha a trilha da Madame Hydra. Deve ser o décimo primeiro. Olha, se ela não fosse tão psicopata, ela até seria uma menina bonita. E aqui. Vamos encerrar. Termina o capítulo 10. Agora nós temos que seguir a trilha da doida da Hydra. Exato. A trilha dela provavelmente vai nos levar ao grande mestre. Então não perca a continuação deste jogo fantástico, cheio de ação, cheio de aventuras, cheio de reviravoltas. Difícil e desafiador aqui no canal Aperte Start, galera. É isso aí. Se você gostou, a gente pede mais uma vez que você curta, comente. Inscreva-se no canal. Exato. Deixa aquela curtidinha básica pra gente. É isso aí. Sugestões, críticas e elogios são sempre muito bem-vindos. Sem dúvida. Um abração e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.